Oi! Tô tentando gravar essa tag aqui, a de vídeo, mas vou tentar, tá? Uma menina, a Daniela Pereira, me instigou a fazer, aí, né, imagina se eu não vou fazer com as minhas amigas queridas. Daí ela perguntou pra mim, quanto tempo de casada? Eu, 12 anos, eu sou casada. Não sou casada, sou junta, né, mas é igual casada, assim. Casei com 38 anos. Tá. Foi difícil a vida de casada, foi bem difícil, porque com 38 anos já era veaca, né? Até no começo ali eu tô falando que eu queria casar com um cara que fosse, eu queria morar numa casa que tivesse uma escada bem bonita, assim. Aí, quando eu cheguei aqui, que ele veio e disse, você ia, vamos lá na minha casa ver? Eu disse, vamos, vamos lá conhecer a tua casa. Cheguei aqui, tinha uma escada bem bonita, assim. Eu disse, nossa, o cara é, o cara é rico, achei a, achei a riqueza. Mas, não, é, subi a escada, a mãe dele tinha ido pra igreja, voltou mais cedo. Daí, quando ela chegou, ela disse, oi, oi. Aí, mocinha, senta aqui, vamos ver umas fotos. Daí, trouxe uma caixa cheia de fotos. Daí, pá, vi as fotos, vi as fotos. E eu sempre pedia pra Deus, né, que quando eu, quando eu arrumasse alguém, que fosse, assim, uma pessoa que amasse bastante Jesus, igual eu, assim. Aí, quando eu olhei a fotinho, ele tava tocando violão na igreja. Quando eu vi aquela foto, nossa, me apaixonei na hora. Ó, ó. Tá. Foi difícil... Ixi, agora não tô jogando mais nada. Foi difícil a vida de casamento, foi bem difícil, né, porque eu já era veaca, já. Já tava acostumada, né, mas quando a gente olha, assim, a gente gosta da pessoa, não tem jeito, né. Sentiu falta da família? Não. Minha família morava pertinho de mim, ali. Já deu, graças a Deus, que eu casei. Sentiu falta da família os amigos? Amigos, não, meus amigos, não. Porque eu tinha, era de poucos amigos e... Eu não gosto de muitos amigos, assim, porque... Tem gente que é muito complicada, né, pra bater muitos, assim, a gente tem que ter bastante jogo de cintura, ou... O pessoal, hoje em dia, tá muito complicado. É... Se eu sentir falta o tempo de solteira, não. O que eu mais gosto na vida de casado? Hum, adoro. Quando ele diz, vamos viajar? Quando ele fala, vamos viajar, ele diz, eu te amo. Ou senão, quando ele fala assim, ah, vamos trocar de cidade? Hum, é comigo mesmo, adoro. Adoro trocar de cidade. Gente, tô tremendo, eu acho, né, a câmera aí, vai sair assim mesmo. Se eu gosto da minha vida de casado, claro que eu gosto. Eu gosto porque discussão tem em todo casamento, né, e tipo assim, a gente consegue lidar, né, com a situação. Quando um tá mais exaltado, a gente se exalta também. Ah, não, a gente fica calma. Ai, Jesus. O que eu mais gosto na vida de casado? Ah, o que eu mais gosto na vida de casado é isso. Quando ele fala, vamos viajar, ou vamos trocar de cidade. Adoro. Tá bom, gente? Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas depois eu volto. Será que deu? Cheguei. Gente, a Daniela Pereira Souza, que me instigou a fazer. E eu vou botar na lista aqui pra fazer também, né? A Eliane Oliveira, que eu amo. A Cristiane Alves, que eu acho muito gata. A Nazartes Alves. Nossa. A Nazartes Alves, que é muito show também. A Núbia, que é um amorzinho. Ribeiro. E o Mundo de Cacau. Acho que tem mais de quatro. Só que eu coloquei essas aí, que se algumas não tiver como fazer, né, daí faz. Tá? E eu queria que a Paola também fizesse, que a Paola é uma graça. Amo ela também, muito querida. E... Daí vocês, pra fazer, se fazer a tag, tá? Muito obrigada. Ó, eu botei uma blusa nova. Lindia. Amei esse cabelo. Só pra vocês, tá? Amo vocês. Tchau. 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 Obrigado.